Sobre o modelo TCP e IP de camadas, nesse modelo nós temos a camada 1, que nós vamos chamar de camada de acesso à rede, que é onde nós temos os padrões de rede, como Ethernet, ADSL, temos também a camada 2, essa é a camada da internet, responsável pelo roteamento dos pacotes de dados, é aí que está o endereço IP, o protocolo IP. Já a camada 3 é a camada de transporte, onde estão principalmente os protocolos TCP e UDP, lembrando que o TCP é o protocolo de controle de transmissão. E aí, finalmente, nós temos a chamada camada 4, que é a camada de aplicação, é aqui que estão os famosos protocolos que respondem às aplicações que o usuário utiliza, como o HTTP para acessar páginas da web, o FTP para transferência de arquivos, o SMTP para enviar e-mail, entre outros. Sim. A respeito de redes de computadores e aplicativos básicos para uso de internet e intranet, julgue o item subsequente. Entre os protocolos que compõem o TCP e IP, inclui-se o IP, que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP e IP, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, nós temos que conhecer esse modelo de arquitetura chamado TCP e IP, que é um modelo de redes de computadores que serve de base para a internet e para as intranets. O chamado modelo TCP e IP de arquitetura, ele possui basicamente 4 camadas, onde a camada 1 é a camada de interface de rede, que também pode ser chamada de camada de acesso à rede. Essa camada contém os padrões de acesso à rede, como o padrão Ethernet e Token Ring, que é para redes com topologia anel, Ethernet para redes com topologia estrela, mas é a camada onde nós temos a interface de rede. A camada 2, que é a camada da internet, é onde está o protocolo IP. O protocolo IP, que é o protocolo da internet, é o responsável pelo sistema de endereçamento, e ele está na camada 2, camada da internet. Já na camada de transporte, nós temos basicamente o TCP e o DP, que são protocolos da camada de transporte, principalmente o TCP, que dá nome ao próprio modelo, que significa protocolo de controle de transmissão, porque o TCP controla a transmissão dos dados da origem ao destino, por isso ele está na camada de transporte. E aí nós temos também a camada de aplicação, que é a camada 4, onde estão os diversos protocolos que respondem às aplicações que o usuário utiliza no seu cotidiano, como HTTP para acessar páginas da web, HTTPS para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, FTP para transferência de arquivos, SMTP para enviar e-mail, o POP para receber e-mail, o IMAP também para acessar e-mail, mas, diferente do POP, o IMAP não esvazia a caixa postal do servidor quando eu recebo o e-mail, o Telnet para acesso remoto, o SSH para permitir acesso remoto criptografado. Então, percebe que nós temos áreas aplicações na internet e nas intranets que respondem aos protocolos da camada de aplicação. Vamos voltar para a questão. A questão pedia, então, dizendo assim, Entre os protocolos que compõem o TCP barra IP, inclui-se o IP, que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP e IP. Olha o que ele disse, que o IP se localiza na camada de transporte. Errado, percebe? O IP se localiza na camada da internet. Quem se localiza na camada de transporte é o TCP e o DP. O IP, que é o protocolo da internet, é na camada da internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Portanto, marcamos errado essa questão. Mas questão bem interessante, porque nos faz estudar as camadas do chamado modelo TCP e IP e lembrar que o TCP é da camada de transporte e o IP é da camada da internet, por isso, errado a questão. Certo, pessoal? Protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP e IP, à exceção de um assinário. Letra A, DNS. Letra B, FTP. Letra C, HTTP. Letra D, SMTP. E a letra E, TCP. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual é a resposta dessa questão? Bem, para responder essa questão, a gente precisa entender o que são as camadas do modelo chamado TCP e IP. Para quem não conhece, o modelo TCP e IP é o modelo básico de camadas que a própria internet utiliza. Toda a internet e as intranets são baseadas num modelo de rede de camadas que é formado por quatro camadas, que é o chamado modelo TCP e IP. Embora existam outros modelos, como o modelo OSI-ISO, que tem sete camadas, o modelo base da internet e das intranets é o modelo TCP e IP de quatro camadas. Nesse modelo, nós temos aqui a primeira camada como sendo a camada de acesso à rede, temos a segunda camada como sendo a camada da internet, a terceira camada é a camada de transporte, e a quarta camada desse modelo de rede é chamada camada de aplicação. Pois bem, em cada uma dessas camadas existem os chamados protocolos ou recursos. Por exemplo, na camada de aplicação, nós temos o protocolo HTTP para acessar páginas da web, o HTTPS, que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP, que serve justamente para transferência de arquivos, o protocolo Telnet, que permite acesso remoto a computadores, o SSH para permitir acesso remoto criptografado, o protocolo SMTP, que é o protocolo utilizado para enviar mensagens de e-mail, o protocolo POP, utilizado para receber mensagens de e-mail, e o IMAP, que também é usado, assim como o POP, para acessar mensagens de e-mail, mas que não esvazia a caixa postal do servidor, mantendo essa mensagem sincronizada com a caixa postal do servidor, além de outros protocolos. Percebe que, então, na camada de aplicação, nós temos vários protocolos que correspondem às aplicações que o usuário utiliza no seu cotidiano em relação à internet, como páginas da web, e-mail, transferência de arquivos e por aí vai. Já a nossa camada de transporte, ela é composta por alguns protocolos bem famosos, como o próprio TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, que controla a transmissão dos dados lá da origem ao destino, mas também tem o protocolo UDP, que também está na camada de transporte, mas esse não é orientado à conexão e não verifica se os dados chegaram no destino e nem verifica a sua integridade, mas também pertence à camada de transporte. Já na camada da internet, é onde nós temos principalmente o protocolo IP, que é o responsável por todo o sistema de endereçamento utilizado na internet, responsável pelo próprio roteamento dos pacotes de dados. Então, o IP é o protocolo da internet, é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, ele está justamente na camada da internet. Temos também aqui os protocolos ou os serviços e recursos e tecnologias que nos permitem acessar essa rede chamada internet, como os sistemas DSL, os sistemas Wi-Fi, os sistemas Ethernet, que são padrões de rede que nós usamos para acessar esta rede chamada internet. Bem, com essa tabelinha, a gente já sabe responder a questão, porque a questão perguntou, os protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCPIP, à exceção de um. Bem, de todos esses que eu mostrei, pessoal, qual deles, então, não faz parte da camada de aplicação? O DNS, sim, faz parte da camada de aplicação. DNS é o sistema de nome de domínios que converte os endereços regulamentados, como o URL, em endereços de IP, para se localizar onde se encontra um determinado serviço. O DNS está na camada de aplicação. O FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, também está na camada de aplicação. O HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, usado para acessar páginas da web, também está na camada de aplicação. E o SMTP, que é o protocolo para enviar, para dar saída às mensagens de e-mail, para dar saída, para enviar mensagens de correio eletrônico, o SMTP também está na camada de aplicação. Agora, o TCP, não. O TCP, aqui da letra E, é a exceção da historinha. Ele está na camada de transporte. Observa aqui comigo, o TCP está na camada de transporte. Ele é o único dessa lista que não está na camada de aplicação, portanto, ele é o gabarito e a resposta desta questão.